Tenho muita alegria pra fazer seu dia-a-dia No maior astral meu bem Tem congelados, também tem importados Presuntos, ames, carnes e frutos do mar Bebidas finas, vinhos, queijos pra você Comprar, levar e degustar Supermercado pra valer E amada, ele completa você Massas e frutas, sem legumes, sem sushi Sucos diversos e gostosos açaí Variedade de montão Facilidade pra pagar com seu cartão Supermercado pra valer E amada, ele completa você